Fala pra vocês também Olha gente Cinco meses Muita gente Pergou-se e morfou, né? Comigo nunca aconteceu de morfar dinheiro Sempre guardei E nunca morfou não Comigo Gente Três meses Guardando dinheiro nesse copo Três meses Eita, quase errado o dinheiro Eita, faquinha molada Eita, gente Eita Gente, olha só Olha gente Olha gente Três meses, gente Olha gente